Música Eu subi a tribuna hoje para repercutir uma fiscalização que eu fiz no bairro Vila Formosa, onde tem um prédio abandonado ali, um prédio público abandonado. Estamos solicitando ali que faça alguma coisa em benefício para a sociedade. Eu falei um requerimento sobre policlínica, que é um projeto do Estado, onde você traz uma clínica de fazer exames, entre outras situações, ali naquele local, ou se não, que seja utilizado para ser MEI, para escola, o que seja. O que não pode ser é estar abandonado em desuso daquela forma, todo sujo, quebrado, ou seja, depreciado mesmo, um depredado, um bem depredado, ali com mato alto, um risco, tanto na área da saúde, quanto na área da segurança para aquela localidade. Então, esperamos que, com essa fiscalização, com essa denúncia, que o poder público e o executivo tomem as medidas providências, tomem as devidas providências para que instale ali algo realmente de utilidade para a sociedade. Outro assunto também, na tribuna, que eu repercuti, foi a moção de repúdio, a fala do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando diz em armação e subentendendo que a operação da Polícia Federal, que desarticulou uma organização criminosa e um arcabouço criminoso de assassinar e sequestrar autoridades públicas, foi armação. Isso pode ser que interprete que a Polícia Federal também esteja nessa armação. O que não houve foi um trabalho digno, um trabalho forte e firme de investigatório da Polícia Federal. E a Polícia Federal é uma instituição que deve ter respeito, merece respeito, autonomia total para fazer os trabalhos. E nós não podemos ter esse tipo de interferência. Então, repercuti, fiz uma moção de repúdio, e aguardando agora os pares votarem para seguir. Legenda Adriana Zanotto